Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer o lançamento do Boticário. Muita gente tá me pedindo pra fazer resenha desse perfume e eu tava testando, né? Já mostrei aqui na minha abertura de caixa, eu tava testando bonitinho e hoje eu trago pra vocês tudo que eu achei desse perfume, o Crazy Choices do Boticário, o lançamento mais recente, né? Em ânfora. É um frasco bem bonitinho, igual o Crazy, só que é a cor diferente. E assim, eu vou dizer, gente, que o Boticário realmente, né? Surpreendeu com esse perfume. Surpreendeu entre aspas, né? Vou falar porque não é tão surpresa assim, né? Eu tô falando surpreendeu assim em relação ao desempenho, ó, o perfume, a fragrância, né? Então, realmente me surpreendeu. Os outros lançamentos do Boticário eu não tenho comprado. Acho que os últimos perfumes, os últimos que eu comprei do Boticário, acho que foram as ânforas, os relançamentos que eu comprei. Depois disso, acho que eu não comprei mais nenhum lançamento. Justamente por isso, né, gente? Essa decepção, você compra o perfume e tal. E também quando eu lançar, assim, eu não tô comprando logo, assim, de cara, sem conhecer, não. Antes eu ia de cara e me jogava e comprava. Agora não. Mas vamos falar sobre esse bonitinho, né? Que, como eu falei, não é tão surpresa, assim, esse perfume. Deixa eu falar aqui. Ele é o oretal baunilha. As notas de saída, mel. A de coração, açafrão e patiolim. E as notas de fundo, fava tonka e baunilha. Na verdade, esse perfume pra mim não foi surpresa. Quando eu cheguei, ele chegou, que eu borrifei no meu braço, eu senti logo, assim, nossa, parece com tal perfume. Gente, eu fiquei assim, sabe? Poxa, parece com aquele perfume. Fiquei naquela e toda hora eu cheirava e tinha certeza que parecia com outro perfume. Aí uma amiga minha, que teve aqui em casa, ela tinha comprado, né, ela veio buscar o perfume dela e o meu já tinha aberto a caixa. E aí eu borrifei no braço dela. Ela falou assim, é aquele perfume que eu tenho. Aí eu falei, olha, eu tô certa. Eu tô no caminho certa. Eu falei, qual? Ela é aquele que você me deu. Aí eu falei, menina, né, que eu tive a mesma impressão. Ela é bem parecida, é bem igual a ele. Aí, né, esse perfume eu dei pra ela. Eu, assim, de começo eu fiquei na dúvida, porque eu não tinha mais o perfume. Às vezes a gente lembra, né, tem a memória, assim, do perfume. Mas, assim, né, é bom você borrifar e, né, e tirar dúvida, né? E como eu não tinha o perfume, né, eu não falei logo. Fiquei estudando ele pra ver se realmente, se era isso que eu tava pensando. Aí, como ela falou, né, aquele que você me deu, eu lembrei, né, de que taca pra mim o perfume, por favor. Aí eu tô falando, gente, do Egeo Seduz. É esse aqui, ó, que é dessa minha amiga, que eu dei pra ela. E ela até falou, que bom que veio que o Boticário lançou esse perfume, porque ela tem esse aqui. E ela tinha pena de usar pra não acabar. Inclusive, ela disse que eu amava com o marido, que o marido dela gostava de pegar e usar esse perfume. E ele é compartilhável, né? E ela tinha, ela não gostava quando ele pegava pra usar, porque não ia achar mais, né? E ela disse, graças a Deus que tem outro com cheiro igual. E realmente, gente, é isso. Eu achei esse perfume muito parecido, o Crazy Choices. Muito parecido com o Egeo Seduz, gente. É muito parecido. Na verdade, acho que o Boticário pegou o Egeo Seduz, colocou o Patioli e fez o Egeo Choices. É simples assim, né? Tô brincando, né, gente? A gente sabe que a construção de perfume não é fácil, né? Alguma coisa assim, só de misturar, acabou e... Não, não é assim, né? A gente queria que ele que não entende muito, assim, dessas, né? Da mistura, de como se faz. A gente sabe que são as essências, né? Mas tem todo um processo por trás disso, né? Como a gente faz, chega na loja de essências, mistura o álcool e tá pronto, né? Assim, né? Então, assim, eu não acho... Mas eu acho que esse perfume aqui foi inspirado no Egeo Seduz com certeza. Com certeza esse perfume foi inspirado no Egeo Seduz. Ele é um Egeo Seduz com Patioli. Aqui você sente o Patioli, né? Até tô com ele aqui no braço, que eu usei ele hoje. O Patioli aqui tá bem evidente, gente. Bem evidente aqui o Patioli. E aqui no Egeo Seduz não tem Patioli. As notas do Seduz, o Seduz é um floral frutado, gourmand, compartilhável, né? Ele tem notas de morango, notas de saída de morango, as notas do meio, morango e baunilha e as notas de fundo, leite e açúcar. Por incrível que pareça, esse perfume não é tão... não é doce. Não é aquele doce, 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 doce. O Egeo Seduz é. Ele tem um doce, assim, leve. É um leve adocicado. Ele... você sente muito cheiro de vinho, de uva, sabe? Esse perfume... Olha, você tá aqui. Ele é um perfume bem sedutor, né? Mas a embalagem, né, gente? Já diz tudo, né? É um perfume... é um nome também, né? Egeo Seduz. É um perfume bem sedutor mesmo. Já o Egeo... o Crazy Choices... Já tô trocando os nomes. O Crazy Choices... Ele é o Egeo Seduz com Patioli. E o Egeo Seduz melhorado, gente. Melhorado, assim. Em desempenho. Não que o Egeo Seduz tem um desempenho ruim. Mas o Crazy Choices tem um desempenho melhor que o Egeo Seduz. Eu sei que muita gente não deve ter conhecido o Egeo Seduz Seduz, porque foi edição limitada, né? Foi logo embora. E quem comprou, comprou, né? Foi a edição dos namorados. Eu não lembro de quando foi. Foi em 2015 ou 2016. Foi uma edição, assim, de as namoradas. Eram sete tentações. É aqui. Ainda tem aqui escrito. Sete tentações. Eram sete fragrâncias que o Boticário lançou, né? Depois saiu. Inclusive, tinha até também o Egeo Provoque, que também vai na vibe do Egeo Seduz. São parecidos. Esse aqui já é meu, o Egeo Provoque. É que também é parecido. Esses dois são bem semelhantes, gente. Tem uma diferençazinha de que é mais carregada que é cheiro de uva, de vinho. E menos aqui. Mas são parecidos. E, com certeza, o Crazy Choices foi inspirado nesse perfume do Egeo Seduz, gente. Porque é bem parecido. Quem conhece, né? Experimenta. Quem conhece o Egeo Seduz e não conhece ainda o Choices, experimenta pra você ver. Porque, realmente, são perfumes bem, bem, bem parecidos. Como eu falei aqui, o Patioli tá mais carregado. Ele tem um desempenho bem melhor do que o Egeo Seduz. Assim, ele durou bastante na minha pele. A gente durou mais de oito horas na minha pele. O Seduz não tinha um desempenho... Ele é um perfume bom, mas, assim, no máximo quatro horas, né? Até eu, quando ele saiu de mim, eu comprei uns três perfumes. Aí, acabei, acabou que... Eu enjoei, acabei enjoando dele também, o desempenho, né? Era lá, essas coisas todas. Eu acabei vendendo, vendi dois e dei um pra essa minha amiga. E fiquei sem o Egeo Seduz, né? E até porque eu tinha também o Provoque, que eu achava na mesma vibe. Aí, eu não achei necessário o Seduz. E é isso aqui, gente. É isso que eu tenho antes sobre esse perfume. Perfume muito gostoso. O Boticário realmente, né? Se redimiu. Gostaria que o Boticário fizesse mais isso, né? Pegasse aqueles perfumes... Enganasse a gente, né? A gente gosta de se enganar. Nesse ponto, sim, né? Pegasse aqueles perfumes que, né? Já saíram de linha. Botasse uma... Uma pitada diferente. Botava uma nova roupagem, né? E traz de volta pra gente. Simples assim. Porque fica lançando essas aguinhas, assim, né? Que não faz diferença pra gente. Pra mim, pelo menos, não, né? Então, assim, seria bom, né? Se tivesse outros perfumes. Pra zanforas. Uma nova roupagem. Botasse um toquezinho. Como a Gio Seduz, né? Que foi colocado um toque de patchouli. E... Voilá. Melhorou. Ficou um perfume muito melhor. Muito mais gostoso. Perfume maravilhoso, gente. Eu amei essa fragrância. Com certeza. E tanto amei, gente, que já peguei backup, né? Claro. Quando o perfume é bom, vale backup. E eu peguei backup porque... Tava num preço muito bom pra mim como revendedora. Eu peguei, se eu não me engano, por... Aí não lembra certo se foi R$52 ou se foi R$58. Foi na faixa dos R$50. Então, tava numa promoção muito boa. E aí... Eu não resisti, né? Eu comprei um. Aí, como eu gostei, eu ia fazer outro pedido. Aí, resolvi pegar outro pra fazer backup. E tá lindo agora. Tô com o meu... Meu... O Gio Seduz é de volta na coleção. E ainda é melhor, né? Tá bom, gente? Então, é isso que eu tenho que falar sobre esse perfume. Se você conhece o Gio Seduz, se você acha que ele é parecido com o Crazy Choices, fala aí pra mim, né? Porque, às vezes, a gente acha que é, né? Mas eu tenho certeza. Tanto eu tive essa impressão. Minha amiga também teve a mesma impressão. Então, eu acho que não... Não tô errada, não, né, gente? Eu acho que eu não tô errada, não. Eu acho que é isso mesmo. E o cheiro é bem parecido, olha. O Gio Seduz está aqui. Gente, não tem mais o que falar sobre isso. São parecidos. Diga aí o que vocês acham. Se são irmãos gêmeos, se não são. Se parecem ou não parecem. Fala aí pra mim nos comentários. E, gente, é... Quem não me segue lá no Instagram, gente, eu vou fazer sorteio todo mês, né? Para os meus seguidores que contam num Rede Natura comigo, né? Então, se você não é inscrito e você é minha cliente lá do Rede Natura, ou meu cliente, vai lá no Instagram e se inscreve. Porque todo mês eu vou fazer um sorteio, né? De um Vale Compras. E aí, de repente, né? Você pode ganhar, né? Um Vale Compras pra comprar no Rede Natura. Então, é isso, gente. Aí se inscreve lá no Instagram que eu vou fazer sorteio por lá, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.